E para começar esse nosso primeiro DC Notícias Web, nada melhor que mostrar a força de Foz do Iguaçu, da cidade, dos pontos turísticos que recebem milhares de turistas todo ano. Uma fronteira que se une a dois países. Uma cidade diferenciada, inclusive pela própria natureza. Foz do Iguaçu cresceu rodeada pelas belezas naturais. Uma faixa verde de mata nativa que oxigena a região. Por aqui passam dois dos mais importantes rios do país. O Paraná e o Iguaçu. Esse mesmo que inunda o mundo pelas maravilhas quando caem dos paredões rochosos das cataratas. Estas são uma das novas sete maravilhas da natureza. Mais de 200 quedas que fascinam os milhares de visitantes que passam pelo principal ponto turístico da cidade. Estrangeiros e brasileiros de diversos estados. Principalmente quando o volume de água é bem maior que o normal. Aí, o balé das águas fica ainda mais impressionante. Geograficamente, Foz também é privilegiada. De um só local podem ser vistos dois países, Argentina e Paraguai. Dois vizinhos irmãos que compõem a tríplice fronteira. A ligação da amizade com o Paraguai trouxe também desenvolvimento econômico. A ponte é um dos símbolos dessa relação. Mas outra forte ligação é a usina de Itaipu. Uma potência mundial em geração de energia. A usina hidrelétrica de Itaipu começou a ser pensada ainda na década de 60, quando foram assinados os primeiros acordos de cooperação entre Brasil e Paraguai. O local escolhido para a construção foi um ponto do rio conhecido como Itaipu, que em tupi quer dizer a pedra que canta. Os números da obra, que levou 10 anos para ser concluída, são impressionantes. No ápice reuniu cerca de 40 mil trabalhadores. Mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha foram escavadas para ser feito o deslocamento do curso do rio Paraná, o sétimo maior do mundo. A quantidade de concreto usada para construir a usina seria suficiente para erguer 210 estádios do tamanho do Maracanã. Mais de 35 mil animais que viviam na área a ser inundada pelo lago foram removidos. Foz do Iguaçu se desenvolveu em meio a ações de preservação. E um dos grandes referenciais nessa proteção e reprodução da fauna é o Parque das Aves, um modelo de reprodução em cativeiro e de experiências que deram certo para evitar que algumas espécies fossem extintas. Aqui algumas experiências foram inovadoras, como a reprodução dos flamingos, que só se reproduzem em bando. Por isso a colocação de espelhos, para causar a impressão de muitas aves. Assim, Foz do Iguaçu se apresenta para o mundo como uma cidade que valoriza o meio ambiente e o que Deus lhe deu de presente para o desenvolvimento.